A tecnologia de hoje em dia faz com que a gente tenha acesso a dados que até os anos 90 e até mesmo o começo dos anos 2000 seriam dignos de instituições governamentais como a CIA, a KGB ou o MI6. Eu tô falando isso porque há um tempo atrás, bem no começo do canal, eu fiz uma matéria mostrando o interior da casa de Kim Jong. Para essa façanha, eu peguei um material produzido pela agência russa de notícias RT News, que teve o acesso privilegiado concedido pelo próprio ditador. Por curiosidade, a única vez em que o ditador respondeu a algum jornalista que não fosse da própria Coreia do Norte, pelo menos até então, foi quando um jornalista da RT News fez uma pergunta para ele. Nessa época, Kim estava desembarcando em solo russo para visitar Vladimir Putin. Tirando isso, o ditador norte-coreano só fala com a sua própria imprensa, controlada por ele mesmo, e que acaba fazendo somente as perguntas que o ditador manda ela fazer. Quanto a RT News, com toda certeza eles são muito próximos de Putin e, dessa forma, ganharam a confiança de Kim Jong-un, sendo chamados até mesmo para irem na sua mansão. Lá o jornalista até funcionou na comida de Kim e comeu algumas coisas. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo isso. Aliás, não só isso. Vou mostrar imagens aéreas e dar o passo a passo de como chegar nessa mansão. E aproveita enquanto o vídeo está no ar. E sabe o porquê? Eu tentei encontrar a matéria original e vi nas mídias da RT News que todos os vídeos referentes à matéria feita na mansão dele estão com os links quebrados. Logo veio na minha cabeça que a Rússia bloqueou os acessos a RT News através de conexões vindas do ocidente por causa do conflito na Ucrânia, mas depois vi que outros vídeos estavam acessíveis normalmente. Por via das dúvidas, eu usei uma conexão proxy com o endereço do IP da Rússia e de países aliados, mas mesmo assim não consegui acesso. Então, realmente, todo o vídeo a respeito da casa de Kim foi derrubado. Talvez o ditador esteja tomando medidas mais rígidas em questão da sua segurança e deve ter derrubado qualquer vídeo que mencione sua vida particular. Eu não sei ao certo, mas o vídeo que está aqui no núcleo da terra pode ser o único hoje em dia que traz essa matéria da RT News e que mostra imagens de dentro da mansão de Kim. Eu vou mostrar novamente os principais trechos, junto das imagens de cima da mansão. Aliás, as imagens de toda a estrada até chegar na casa dele. Então assista com muita atenção ao vídeo todo enquanto ele está no ar e compartilha com o máximo de pessoas que você puder para que elas vejam antes que caia, assim como caiu os que estavam no canal russo. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da terra, beleza? Muito obrigado pela força! A primeira matéria que fizemos tem mais de meio milhão de visualizações, então eu acredito que muita gente ligada à Coreia do Norte ou à Rússia pode ter visto. E nessa primeira matéria, um fato foi bastante curioso para mim. O jornalista que foi na casa de Kim teve seu aparelho celular retirado e foi feito de tudo para ele não saber como chegar à mansão. O caminho tem de ser mantido em segredo, e é até compreensível por causa da segurança do ditador, porque deve ter muito espião do Sul infiltrado no exército do Norte, esperando uma única oportunidade de mandar a mansão pelos ares. Dá uma olhada na parte da matéria que o russo conta os cuidados que foram tomados. Mãe a gente, agora, está me trazendo um outro carro, só eu. Vão deixando todos os seus aparelhos e todos os seus dispositivos de mobilidade de e agora eles estão nos levando em algum lugar. Então, estamos aqui em esse van, dois camerem, um fotógrafo e eu, e a me, a meia, com a mercedida. De repente ele chega no saguão da casa de Kim, um lugar muito luxuoso e com as pessoas falando em coreano Ele estava completamente perdido O bacana é que ele fez a reportagem em inglês, possivelmente para que o vídeo viralizasse na internet E provavelmente por isso, Kim deve ter ordenado que fosse tirado do ar O nosso está com a legenda que eu fiz em português Olha só a chegada dele Se apenas alguém me disseram onde estamos exatamente agora, mas estamos sendo toldos de seguir esse homem Eu não sei o que exatamente esse lugar é, mas parece ser a área onde Kim Jong-un estará recebendo o Sergei Lavrov E a razão por que eu acho que é porque, apenas através dessa porta, eu vi a irmã Kim Jong-un E ela estava conversando com os guardas, mas ninguém fala inglês aqui E olha que ousado, ele dá um oi para a irmã do ditador, falando em inglês E muito provavelmente, o dono do jornal é amigo do alto escalão russo Porque nesse dia, estava para acontecer uma reunião de Kim com o Sergei Lavrov Olha só Olá E como eu sei que eu sei, esse é o lemão do Sergei Lavrov O momento histórico, ainda não sabemos se a reunião Kim-Trump vai acontecer, mas pelo menos o Sergei Lavrov está aqui, tendo direitos contos com o líder supremo do norte De repente, o jornalista russo começa a fuçar do que tem dentro da casa de Kim e descobre umas buloseimas. Dá pra ver que o ditador gosta de doce. Ele achou algumas balas, chocolate e suco, e teve a cara de pau de experimentar. No fim de tudo, ele acabou pegando uns takes de alguns detalhes da mansão e disse que foi um momento único. Ele falou que realmente ficou chocado quando caiu a ficha de onde ele estava e o que ele tinha acabado de fazer. E ele só ficou desapontado porque não pôde acompanhar a reunião entre Lavrov e Kim. Devia ser alguma coisa bem séria. E o fato de que nós estamos dentro da residência do Norte-Korea líder Kim Jong-un. E, novamente, eu vou dizer que eu estou absolutamente loucada. E, novamente, eu vou dizer que é muito loucada. E foi assim que o russo conseguiu a proença. Só que depois de ter buscado a matéria de novo nas mídias da RT News e não ter achado, me veio uma ideia totalmente aleatória para saber como chegar na casa de Kim. Hoje em dia, não precisamos ser milionários para sobrevoar qualquer lugar apenas para captar imagens. Antigamente, era preciso ter ou alugar um helicóptero. Hoje, com um simples drone, podemos fazer imagens de altíssima resolução a quilômetros de distância. E quando eu falei no começo do vídeo que temos tecnologia que nos dão acesso a dados que até os anos 90 ou até mesmo começo dos anos 2000 seriam dignos de instituições governamentais como a CIA, KGB ou MI6, eu estava falando justamente sobre isso. Mas, obviamente, que para sobrevoar a casa de Kim com um drone, eu teria de ir até a Coreia do Norte. E com as matérias que a gente traz aqui, com toda certeza, eu voaria de drone de dentro de um campo de trabalhos forçados. Então, eu recorri aos satélites. Sim, satélites do velho e poderoso Google Maps. E consegui achar a casa de Kim. Dá uma olhada como a gente consegue ter acesso à casa dele em detalhes. Aliás, tendo uma ideia muito melhor de como é a estrutura da casa e de todo o terreno, com mais amplitude que a matéria da RT News. O jornalista russo chegou nesse ponto, mas ele não teve acesso a todas as áreas, que é fortemente protegida pela tropa de Kim. Mas, por essas imagens, podemos ver que existe um lago imenso bem atrás da casa, que se ele quisesse, poderia até colocar um iate de luxo. Dá uma olhada bem perto da mansão do ditador. Existe uma casa enorme, por sinal. Provavelmente, é aqui que ficam os soldados, como uma espécie de alojamento ou quartel. É só um chute. O que você acha que é essa casa? Um pouco mais afastado, tem uma outra construção que parece ser algo meio industrial, porque tem algumas coisas aqui atrás que parecem ser turbinas, chaminés ou caixas d'água. Fala também o que você acha que pode ser. Será que é um tipo de sítio ou chácara? Agora aqui, um pouco mais afastado, tem alguma coisa que parece ser um parque. Dá uma olhada nisso, que parece ser uma escadaria. Tem algumas pequenas árvores ou arbustos espalhados por aqui. E um espaço verde bem grande, que parece ser um gramado, antes de começar uma espécie de área de preservação com árvores grandes. Ainda no terreno dele, que é seguido por vários largos bem grandes, possivelmente para que o ar perto da mansão seja mais úmido, existem outros edifícios, alguns deles parecidos com enormes galpões. O Google não marca o que funciona nesses lugares. Você arrisca uma opinião? Perto da mansão, existem algumas construções bem bonitas, muito diferente da situação que vive o povo. Provavelmente, deve ser a casa da família, familiares e amigos bem próximos. Afinal, o ditador, sua esposa e filhos não devem querer passar todos os dias isolados de todo mundo. Vai falando aqui o que você acha também. Tirando esse círculo, que parece ser bem mais íntimo de Kim, dá para perceber que a mansão dele fica isolada e bem longe do restante do povo. Mas agora, eu vou mostrar como chegar na casa dele, caso algum dia você esteja por Pyongyang e queira pegar um carro para ir para lá. Eu não posso, então o meu limite é o Google Maps mesmo. Vamos supor que você esteja em frente ao Hyogyong Hotel, que é o ponto mais chamativo da capital Pyongyang. Independente de onde você se hospedar, você vai estar próximo dele. Por isso, vamos considerar que ele seja o ponto de partida. Para chegar na mansão de Kim Jong-un, o trajeto é muito, muito fácil. Você vai em direção à avenida principal, chamada Rua Sochon, que provavelmente seja a avenida pela qual você chegou nesse hotel. E vai seguir em direção à direita para quem sai do hotel. Você vai nessa reta por 16,9 quilômetros. Não tem erro. Quando atingir essa distância, basta virar à sua direita pela Rua Kyong-hun e andar por mais 15,6 quilômetros. Não tem erro também. Nessa altura do campeonato, provavelmente um monte de jipe com soldados furiosos devem estar atirando na sua direção. Mas segue na fé. Quase ao final dessa quilometragem, você vai ver uma enorme rotatória à sua esquerda. Segue por mais alguns bons metros e dobra de novo à sua esquerda na Rua Hyo-xin. Você vai até o final dela, onde vai ser obrigado a virar à esquerda quando estiver quase chegando na casa de Kim. Eu deixei aqui na descrição do vídeo o passo a passo de como você pode sobrevoar a casa de Kim e os principais pontos turísticos da Coreia do Norte. E espero que esse vídeo não saia do ar, porque pelo que eu vi na RT News, o negócio está bem feio. Agora fala pra mim quais lugares você acha que são legais para eu fazer uma matéria. Tipo o Palácio dos Sheikis Árabes? É só pedir e vamos ver o que a maioria prefere. E uma dúvida que eu tenho e que quero que você comente também é se você acha que a casa de Kim é protegida contra mísseis e armas atômicas. Porque se um relis mortal como eu tem acesso a essa riqueza de informações, com precisão milimétrica, imagina todas aquelas pessoas que querem eliminar o ditador. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra, beleza? Muito obrigado pela força e a gente se vê na próxima matéria. Valeu!